Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo bem bacana aí, que é um vídeo de treinamento, cara, pra você poder tá treinando em casa ou aonde você estiver aí que tem um espaço legal, tá certo? Beleza? Vai ser um vídeo bem bacana, mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos, fechou? Então bora pro vídeo aí que é muito fera, vamos lá! Galera, vamos lá então, vou dar uma explicação rápida aqui do que é o exercício pra vocês poderem entender direitinho. Nós estamos usando aqui 4 pratinhos, no caso 4 pratinhos brancos, beleza? Em zig-zag. Aqui no centro nós estamos usando 8 argolas de agilidade pra gente trabalhar com questão coordenativa também. E do outro lado aqui eu coloquei 5 cones em linha reta, beleza? Com o espaço entre eles, pra gente poder fazer uma condução. Então nós vamos começar na argola, onde a gente vai fazer dois movimentos coordenativos, certo? Vai e volta. O primeiro seria a gente fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3 e passa pro da frente, beleza? Na hora que chegar no final, a gente faz 1, 2, 3, 4 e seria a gente pisa dentro 1, 2, 3, 4 e aí vai acelerando pra você voltar, beleza? Voltou, o que vai acontecer? Vou pegar essa bola aqui e vou fazer uma condução de bola. Então ó, vou fazer uma condução de bola, certo? Usando o lado de fora e o lado de dentro do pé, venho e paro a bola mesmo aqui do outro lado. Por quê? Porque agora eu vou iniciar aqui uma corrida lateral. Vou ficar de lado, ergue bem o joelho, chegou aqui, volta. E aí a gente vai pra última parte, que seria aquela condução onde a gente usa as duas pernas. Trava com uma, puxa com a outra, trava com uma, puxa com a outra, certo? E aí encerra, beleza? Se liga nos exemplos aí que eu vou deixar uns exemplos pra vocês aí. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse exercício é bem massa de fazer, cara. Tenho certeza que vocês vão curtir muito aí na hora de executar, beleza? Então fica com Deus, um abraço e fui! Valeu!